E Fala Galera aqui foi o Henrique Corito, foi um vídeo bom galera se inscreve mais um vídeo com vocês e dessa vez eu vou estar fazendo um vídeo aqui falando de mais coisas que vai estar rolando amanhã né, se bem amanhã já tem vídeo, já tem gente fazendo vídeo que sair né, só vou deixar algumas coisas pra lá né, que vai rolar o treino do tanque frontiers, caramba assim, só que hoje eu vou estar falando de bagulho que cara, é que na bola é pensar pra pensar né, caramba, é, acontece, tipo rapidamente né, tipo, o que acontece naturalmente é que literalmente não dá pra entender a comunidade de gays né, e a relação é a famosa do Henrique né, ou o Henrique é o sexo blá blá blá, sinceramente eu não compreendo quase nenhum fã, sei lá, digamos os fãs, os, 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 tudo, porque sei lá mano, porque parece que alguns querem e outros não querem e fica essa confusão e eu vou tentar fazer um vídeo só sobre isso né, assim, tipo, o Youtube também é um negócio complicado de tentar conviver aqui nessa plataforma, sei que eles querem inscrição ou não, e e vai lá, literalmente é uma coisa que eu, dá uma marção na minha cabeça, porque ele destruiu o sexo, porque, porque ele literalmente destruiu isso, sério, é tipo assim, é falando sobre isso, é um áudio meio que explicar, mas eu não, eu leio um pouco a brilha, eu não leio muito, ela sabe que eu fui filmando pra caralho né, sei que coisa né, sei que coisa assim, eu não quero ser um cara da igreja que seja chato pra caralho né, tipo, mas tipo assim, ele já criado, vou virar alguma coisa, só que a gente fala que esse bagulho é sempre um pecado e blá 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 blá, e o que diversa, e só que, tipo, eu fico acabando pra que ele criou isso, sabe que eles literalmente usaram como pecado, e também cara, pra que pessoas querem ninguém de sexo, sendo que eles sempre ficam, ah, qualquer coisa acupendo de serviço de sexo, como a conta do lado multiplayer mais, por exemplo, cara, que, pô, sério mesmo, sério mesmo, cara, pra que tu ficar, pra que a gente doendo, por causa de servidor, servidinho, servidinho beta, cara, pra falar o menor sentido isso, e como a gente sabe, o gacha né, ele foi afetado por uma merda dessa, mas pra mim, eu não boto a culpa no gacha, por uma pessoa tá, sendo tópico no gacha de conteúdo, eu já falei, vai ver, tópico não faz aquele, não quer dizer que tipo, o cara faz aquele tipo de conteúdo, tanto que tem muita, tem muito, tem um outro tipo de conteúdo, que pra mim cara, devia ser encontrado ruim, mas né, a galera que concorda com isso, como um conteúdo nazista né, que a galera que gosta de fazer conteúdo nazista, ninguém reclama, tipo, eu quero saber até agora sobre isso, tipo, que é um, eu sei que é um bagulho nojento, é um bagulho que não devia, pode sair, envolver a pedofilia, essas coisas, pra blá 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 blá, né, senta, mas cara, sério, tem gente até jogo um RENTAIS cara, aí a pessoa não gosta, fica mesmo assim, ai jogo RENTAIS, ai jogo RENTAIS, cara, baixei até aquele jogo aí, que eu não sei que eu ainda tenho a prima, mas vou deixar aí na tela, pra vocês verem né, eu pedi tanto como um nome, pra ninguém saber o nome né, senão as pessoas vão querer ir baixar né, aí precisamos voltar a cumprir, cara, e falamos, Por favor, né? Pra gente parar, né? Com essa merda Principalmente você Cara mesmo Ficar fazendo Esse tipo de bagulho Sério Quando eu entro no YouTube Um dia Apenas no YouTube Vou colocar um vídeo meu Como registro de idade Como vídeo Indo apropriado pra criança Quando eu entro no YouTube Eu tenho lá O canal Segredo de Ana Cara E qual é Qual a primeira coisa Que aparece Um bagulho de psicone Aí 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 o YouTube Fala Porra Mas é um vídeo Sei lá Onde eu tô jogando Um jogo Mó ruim Até um jeito de explorar E também Tem que falar Dos funk também, né? Apesar de Hoje em dia Muito antes Querer Tocar Um funk E achar bonitinho É engraçado, né? Que quando fala Quando a gente lança Um bagulho Quando a gente fala Sobre Um bagulho Ninguém gosta Quando a gente Cora escutando Um funk aí 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 tá certo Bom Esse Eu vou até Mais um vídeo De hoje, né? Sempre um vídeo De 5 minutos E eu não Tô nem falando Que estão E nada E também É a casa De gameplay, né? E no caso É o outro De vídeo Que eu queria Fazer Com vocês, né? Então Até o próximo Vídeo E falou Amigos Tchau 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 Tchau